Em conformidade com o Regimento Interno do TRT da 16ª Região, julgue o item A. Seguir. O Tribunal Pleno por meio de resolução administrativa regulamentará a atuação do Posto de Atendimento Avançado, PAAD, cabendo-lhe, inclusive, a definição de suas competências. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 249. Parágrafo único, o Tribunal Pleno por meio de resolução administrativa regulamentará a atuação do PAAD, cabendo-lhe, inclusive, a definição de suas competências.